André Mendonça vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram anunciados também novos nomes para o comando da AGU e da Polícia Federal. A repórter Luciana Collares de Holanda conta pra gente tudo isso direto do Palácio do Planalto. Oi, Luciana, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública é André Luiz Mendonça. Ele é funcionário de carreira da Advocacia Geral da União e estava à frente como ministro da AGU desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. No lugar de André Luiz Mendonça, na AGU, fica o procurador da Fazenda Nacional, José Levi Melo do Amaral Júnior. Já o novo diretor da Polícia Federal é Alexandre Ramagem, que ocupava o cargo de diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, que é ligada ao Gabinete de Segurança Institucional. Como delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem atuou na área de coordenação de grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a Rio Mais 20, de 2012. Os decretos com as nomeações foram publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do perfil dos ministros. Veja. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, é advogado da União desde 2000. E a frente da AGU foi responsável pela recuperação de R$ 7,5 bilhões para os cofres públicos por meio de acordos de leniência junto a empresas envolvidas em irregularidades. Mendonça tem doutorado e mestrado pela Universidade de Salamanca, na Espanha, além de pós-graduação em Direito Público pela Universidade de Brasília. José Levi Melo do Amaral Júnior foi secretário executivo do Ministério da Justiça durante a gestão do atual ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que esteve à frente da pasta em 2016. É formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP, em São Paulo.